Item extremamente raro. Pra mim é raro porque eu nunca vi. Beleza? Nunca vi em nenhuma loja nos Estados Unidos, nem de curiosidade. É europeu e é a primeira vez que eu vejo, beleza? É um piano pro DS. Ó. Tá licenado. Valor. R$ 350,00. GBA com tela IPS. R$ 1.100,00. Game Boy Color com IPS. R$ 950,00. Game Watch Bomb Reaper. R$ 800,00. R$ 800,00. Nem sei o que é isso. R$ 2DS. R$ 650,00. Switch Lite. Olha que case bonita. Tem um casezinho da hora aqui, ó. Traz amarelo pra combinar. Que beleza. R$ 1.200,00. Tem um Predador 2. É NECA. Tipo, de boneca. Isso. R$ 450,00. Predador 2. R$ 450,00. Tem um Jason. Agora eu vou... Antes de vender esse Jason, eu vou falar pra vocês. Tá vendo esse filme aqui, ó? Sexta-feira 13, parte 7. É disparado o melhor filme do Jason. Disparado. Esse filme... Não. É um lance. Esse filme é o que a menininha tem poder paranormal e entra na cabeça dele. E começa a mandar nele. É disparado o melhor filme de Sexta-feira 13. Esse filme é o que a menininha tem poder paranormal e entra na cabeça dele. Eu não pensei nisso. Esse é enjoado. E esse aqui é o Predador Deluxe Leader. R$ 450,00. É tipo o chefão dos Predadores. Se não vender... Se não vender, eu vou usar essa menina. Eu não vou usar, não. Eu não quero saber dessa forma. É, eu vou pedir aí, não. Drone do Call of Duty. Simplão. É só um teste. R$ 350,00. R$ 350,00. Mala para Master System. Olha que macaco. Mala para Master System. Olha, para você que compra aquele videogame de nóia lá. É feio. Deitado aqui, olha. R$ 350,00. R$ 350,00. R$ 350,00, a mala. O videogame é tão bonito que você esconde ele aqui dentro. Para ficar bonito. É, porque a mala é mais bonita que o videogame na mala saiu. Pois é. É mais bonita que o videogame na mala saiu. É, porque a mala é que eu comecei. Fighting Stick da Asics 2. Mano, de R$ 550,00 por R$ 450,00. Ele serve no Saturno. Item de desejo. Uma Virtua Copy de Saturno. R$ 450,00. Vem a arma e o jogo. Fighting Stick oficial do Saturno. R$ 450,00. Está dado. O Luz é mais caro. A gente já vendeu mais caro ele agora. O Luz é mais caro. Então vamos lá. Esse é o Luz lá. Godofó. É só o Godofó. Esse é meio banheiro, mano. Você está zoando. É sério? É. Caralho, mano. Vendeu bem mais caro quando pegou. Os meninos merecem aí, ó. R$ 2.000,00. Já começou o mês. Está no final de mês já. R$ 2.000,00. R$ 2.000,00. R$ 2.000,00. R$ 2.000,00. Boa, Bruno. Paçoca vai chorar um caminhão. Agora tem caça. Agora tem caça. O meu problema é quando não tem caça. Agora tem caça. Agora tem caça.